Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com a Tonton, vou mostrar um pouquinho do nosso dia. E, né, junto com a mamãe, a gente pede pra vocês deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal, tá? Não se esquecer, comentar o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, bora lá, né, filha? Vamos? Vamos pro vídeo? Yeee! Tô aqui com essa pimpolinha que acabou de acordar. Como vocês viram no último vídeo, né, no vídeo de hoje eu vou ter que ir na rua, eu vou ter que ir no banco, como eu falei pra vocês, e vou aproveitar e passar na papelaria, ver se eu consigo comprar algumas coisas do projeto que eu tenho que fazer, né, que é a novidade. E daí eu já tô arrumada, prendi o meu cabelo, né, tô aqui com a Tonton, já dei mamar pra ela, e como vocês viram no vídeo passado, eu deixei leite pra ela, gente, aqui, e minha sogra vai vir ficar com ela. Daí, olha só a cara dela, filha, por que você faz essa escala quando a mamãe tá gravando vídeo? As pessoas vão achar que você é mal-humorada. E aí, mamãe? Saúde! Ela acabou de acordar, né? Então, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco na rua, vou tentar, eu vou evitar, né, eu tava querendo evitar pegar um pouco no celular, mas eu vou levar álcool em gel, vou tomar todos os cuidados, tá? E daí, gente, vou usar máscara, que é muito importante, por favor, se tiverem a necessidade de sair, igual eu estou tendo agora, usem máscara, que assim a gente tá protegendo outras pessoas, e a nós mesmos, se todo mundo usar, né? Então, é isso, vou usar máscara, enfim, vou mostrar pra vocês. E minha pimpolinha vai ficar com a vovó. Oh, meu filho, eu vou sentir saudade de você, você vai sentir saudade de mamãe? Vai? Ah! Oh, pimpolinha de mamãe. Fica com a mamãe. Vai ficar com a vovó, filhinha? Vai ficar na cara. Tchau! Bicicleta do Léo tá aqui, ó, eu vou na pedaleira, gente. Estou de máscara, essa máscara fica enorme em mim, eu vou ver se eu compro outra menor. O Léo também tá. Ele fica tirando o nariz pra fora, já não tem nada. E vamos, né? Eu já tô tão acostumada a andar de bicicleta assim com o Léo, ó. Eu vou na pedaleira, eu já tô tão acostumada, então... Porque a gente sempre andou assim, né, amor? A gente sempre saiu de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta assim, é muito bom. Chegamos aqui no centro. Aí, gente, eu vou fazer as coisas. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês pra não ficar pegando muito no celular agora. Gente, eu tô tentando achar uma papelaria, mas não tem nenhuma. Vou tentar ver aqui na loja dos americanos se a gente acha o que a gente quer comprar. E daí eu vou tentar mostrar pra vocês como tá também. Chegamos em casa, subindo aqui a escava. Gente, eu tô com muita saudade da minha bebê. Chegar, tomar banho. E botar outra roupa, né? Colocar isso pra lavar. E... É isso. Já cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa. Dei mamar pra Tom Tom. Então, agora ela tá mimindo. E... Eu vou fazer aqui algumas coisas que eu tenho que fazer. Entregar algumas coisas de parceria, né? Que eu tenho que fazer hoje. E vamos tentar já já furar aqui pra botar a cortina. Estamos tentando colocar... Olha lá, colocamos um. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Não sei se vai dar certo não, né, gente? Bom, a nossa teoria tá dando um pouco certo. Vamos ver na hora de colocar o varão. Porque esse varão é de parede mesmo, não é o de teto. Porque a gente não achou em lugar nenhum. E na internet o frete ia ficar o olho da cara e ia demorar muito. Então a gente tentou essa gambiarra aí. Vamos ver no que vai dar, né? Colocamos no teto. O teto é de gesso, gente. Então é muito fácil de furar. Não precisamos nem de furadeira. O Léo foi furando mesmo com a mão, ó. Ele tá furando. A janela tá fechada, tá, gente? Pra não cair lá embaixo. Vamos ver no que vai dar, né? Aí a gente coloca a bucha, né? E roda o negocinho. Fica bem firme, ó lá. Fica apertado. Fica direitinho. Acho que tá dando certo, hein, galera? Acho que tá dando certo. Ó, um lado ele já colocou. Vamos ver o outro agora. Ela tá colocando a cortina aqui. Seguimos! Êêê! Viva a gambiarra! Olha, gente. Ficou legal. Ficou direitinho, tá vendo? Ali ficou bem presinho. A cortina é bem grandona. Arrastou um pouquinho no chão porque é 3 metros, né? Mas eu prefiro arrastando do que ficar só pela metade da janela, né? Que aí fica feio. Aí colocamos, ó. Ficou assim. Combinou com a cabeceira. Eu quero muito colocar um mapa mundi que eu vi. Ele é preto, assim. Ia ficar perfeito aqui. Ia combinar bastante. E ficou assim. Eu adorei. Aí aqui tá o cantinho da Antônia, né? Vou botar aqui. Depois, quando eu enjoar, eu compro uma branca e coloco. Vou trocar aqui a fralda da Tom Tom. Olha, gente. Ela ria e não assiste um desenho. Hoje eu vou testar essa fralda aqui da Panthers. Ela é de fraldinha. Ela é de fraldinha, não. Ela é de calcinha, quer dizer. Olha como ela fica, gente. Ela é boa pra... Assim, ela fica bem direitinho. Não incomoda, ó. Estica. Só que ela, assim, é mais chatinha de colocar. E tem que tomar cuidado também. Que até você colocar, assim, nas perrinhas, pode fazer xixi e cocô. Eu nem coloquei trocador. Mas eu sempre coloco o trocador dela aqui embaixo pra caso ela faça xixi. Eu tô assim pra não sujar a cama. Mas tem vezes, gente, que vai igual um jato, assim, ó. Nem adianta. Só que eu agora quero fazer o seguinte. É... A Tontão tá aqui, mas eu tô olhando, tá? E ela tá longe das beiradas. Eu tô olhando ela. É... Aqui, esse tapete, eu quero trocar agora. Agora eu quero colocar um tapete preto. Pra combinar com a cortina de pelinho também. Aí eu acho que vai ficar legal. Porque esse tapete não combina muito com essa cortina, né? Daí vai ficar tudo preto. Vai harmonizar. Aqui é tudo preto também. Preto e branco. Você tá fazendo tutô. Tá? Tá fazendo tutô, Tontão? Olha isso, gente. Vai ser o poço. Olha o ursinho que eu achei aqui. Olha o ursinho. Olha a mamãe lá atrás. Oi? Ela tá rindo, gente. Eu peguei aqui o ursinho. Traz o ursinho pra cá. Pra gente brincar com esse ursinho. Aperta o botão pra ver se esse ursinho... O ursinho mexe. Ele ri. É só sentar aí que ele chora. É só sentar aí que ele chora. Vamos jogar aqui o UFC. Vamos ver se eu vou ganhar o Léo. E Antônia tá nervosa. Ela fica saindo do peito e voltando. Nervosa, nervosa. Ela mama... É porque ela já tá cheia, né? Na verdade. Aí ela mama e sai. Mama e sai e fica nervosa. Vamos botar aqui. A gente pediu um lanche. Né? Filha? Hoje a gente tá com preguiça de fazer comida. Aí pedimos um lanchinho. Um hambúrguer. Um podrão mesmo. Aí estamos esperando chegar. Eu tô morrendo de fome, gente. Morrendo de fome. Só foi eu sentar que ela fica nervosa. Filha, a mamãe não aguenta ficar 24 horas por dia em pé com você. Chegou o lanche. Já higienizamos tudo. Passamos álcool, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que vem esse lanche. Ó, ele vem na caixinha, né? E vem embrulhado também. Olha, vem lombo canadense, ovo de codorna, milho, queijo parmesão ralado. Bastante coisa. E eu troco a carne, gente, por dois ovos. Ó, não tem carne. Porque eu não gosto de carne de... Eu, na verdade, eu não gosto muito de carne ao geral. Mas de hambúrguer, essas coisas, eu não gosto muito. Gente, eu tô estranhando porque a Antônia dormiu muito cedo. Ela dormiu... Era dez e pouca. A gente tá aqui assistindo Vikings. Só que... Eu tô com muito sono. E eu já vou dormir porque eu acordei muito cedo, né? Vocês viram? Eu já tô caindo de sono. Com muito sono. Então, eu vou ir dormir. A Tontão tá mimindo já. E então eu vou mimir agora também. E o bom é que eu não vou acordar muito cedo. Porque agora tem cortina e não fica aquela claridade na minha cara. Então, eu já vou terminar esse vlog por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Porque logo assim que eu acordar amanhã eu já edito. E posto pra vocês em tempo real, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar bastante like aí. Convidar alguém pra conhecer o canal. Estamos quase chegando a 50k. Tô muito feliz. Agradeço muito a todos vocês, tá bom? Então, um beijão. E boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.